Nós somos taxativamente contra, tá certo, aumento de imposto. Contra, a favor do governo cortar despesas, pode contar com o democrata. Nós dissemos à presidenta que hoje não há um clima que a gente possa considerar favorável à aprovação de uma medida como essa. Qualquer aumento de imposto é negativo para o país. A população já tem muitos problemas a imposto, a imposto a pagar. Então é realmente uma preocupação que a gente tem essa questão de aumento de imposto. Para onde vai o dinheiro da CPMF? O governo diz que era 0,20, agora já fala em 0,38, agora fala no Estado, município e a União. Então é um imposto que não é bem visto dentro do Congresso e também na população. Eu acredito que o governo vai ter uma enorme dificuldade para aprovar esse imposto.